Galera, é isso, mano. Ghost of Yotei, sequência direta de Ghost of Tsushima, grande sucesso de 2020, foi anunciado ontem. E, olha, eu vou ser bem honesto, eu não estava esperando, me pegou de surpresa e eu fiquei muito feliz com o anúncio. Sou muito fã, gosto pra caramba e quanto mais jogos nessa temática japonesa, pra mim melhor, cara. Seguinte, galera, pelo que eu entendi, Ghost, agora sim, é uma franquia, antes nós tínhamos apenas um jogo e tal, mas agora sim, é uma franquia. E pelo que eu entendi ontem no blog da Playstation, nós fizemos um vídeo, lemos, se você não viu, dê uma espiada depois aqui no link que eu vou deixar no comentário fixado e também no cardzinho final desse vídeo. Mas, pelo que eu entendi o que eles disseram, os diretores, Ghost vai ser uma espécie de Assassin's Creed. Vários períodos diferentes, com vários protagonistas diferentes, seguindo esse estilo Ghost que dá a se entender, que virou, se tornou uma lenda, um título a ser adquirido por aqueles que acabam com seus inimigos, opressores nas sombras, né? Pô, tô gostando muito, tô louco por mais informações daqui a alguns meses, né? Porém, já existe coisa nova, desde ontem. Os diretores criativos do jogo, eles deram uma entrevista enorme pro New York Times e eu quero ver junto de vocês. Eu não li ainda, eu quero ler junto de vocês, como a gente é acostumado a fazer aqui, né? E vamos ver o que mais eles trouxeram pra agregar as informações que nós já sabemos sobre esse jogo que vai se passar em Exo, né? Lá perto ali da... como é que fala, mano? Da montanha ali... Exo Fuji? Eu tô estudando esse negócio, vai dar bom, uma hora eu vou estar afiadão. Mas Yotei vai ser bem legal, pelo que eu tô vendo, e vai se passar numa... nessa província, nessa região, onde na época, né? Em 1600, ainda não era território japonês. Bom, bora lá. Deixa eu colocar aqui. Sequência de Ghost of Tsushima expande uma nova franquia da Sony. Porque realmente, agora virou uma franquia, né? O aguardado jogo Ghost of Yotei acompanhará uma mulher em busca de vingança nas regiões nevadas do norte do Japão. Os desenvolvedores de Ghost of Yotei chamaram de uma história de vingança do azarão e disseram que o DNA da franquia era transportar o jogador pro romance e a beleza do Japão feudal. Olha aí, mano. O DNA... cada franquia tem o seu, né? O DNA de Ghost of Tsushima é levar nós, jogadores, pra um romance criado por eles, né? Uma história criada por eles, vislumbrando, ao mesmo tempo que curtimos a história, o Japão feudal. Bom, mesmo antes de Ghost of Tsushima conquistar os jogadores com seu protagonista samurai e estilo cinematográfico inspirado em filmes de Kurosawa, seus designers se sentiram confiantes o suficiente pra começar a planejar uma sequência. Na terça-feira... Ontem... A Sucker Punch Productions anunciou Ghost of Yotei, o início de uma franquia oficial que vai incluir pelo menos um filme e outros spin-offs. Olha aí, cara. A gente sabe que o filme de Ghost of Tsushima já está sendo produzido e eles já prometem outros spin-offs da saga, não só o Yotei. Colocando a série ao lado de títulos emblemáticos da Sony Playstation, como God of War e Horizon Zero Dawn. Nate Fox... Aliás, eu falei que o Yotei é um spin-off, mas na verdade eu ainda não sei, tá? Pra mim, até o momento, é uma sequência mesmo, tá? Embora não tenha ali Ghost of Tsushima 2, né? Eu acho que, como eu falei, eles vão fazer como Assassin's Creed. Vários períodos, vários protagonistas. Mas vamos aguardar por mais informações. Ou até mesmo, vamos ver se aqui eles falam alguma coisa, né? Nate Fox e Jason O'Connor, diretores criativos de Ghost of Tsushima, há muito tempo imaginavam um sucessor espiritual para o jogo de 2020, que levou os seus jogadores à periferia do período do shogunato japonês com a invasão mongol da ilha Tsushima no país nos anos 1200. Os críticos aplaudiram a precisão histórica do jogo e os jogadores que compraram 13 milhões de cópias especularam ansiosamente sobre uma sequência. Aqui temos uma imagem nova. Olha aí. Arte conceitual para Ghost of Yotei. Desenvolvedores da Sucker Punch Productions visitaram mais de uma dúzia de locais no norte do Japão em busca de inspiração. Deixa eu colocar a imagem aqui pra vocês verem. Ó, saca só. Aqui dá pra ver ela direitinho. É uma imagem conceitual, né? Onde nós vemos a personagem Atsu chegando em algum lugar destruído aqui, pá. Ela e o seu banjo aqui. Mas tem um nome, vocês falaram um nome pra mim, depois eu vou fazer um vídeo com mais detalhes e citando o nome correto do bagulho, tá? Mas é o instrumento musical dela aqui, né? Achei legal. É a única arte conceitual oficial até o momento, tá? Então vamos lá de novo aqui. Aqui, ó. Olha que lindo, mano. Bonito, né? Depois eu vou estar deixando lá no meu threads essa imagem caso vocês queiram pegar, tá, pessoal? Então voltemos aqui. Aqui, aqui, aqui. Um trailer inicial de Ghost of Yotei, que está programado pra ser lançado no PlayStation 5 no ano que vem, descreve o cenário do jogo como a lenda fronteira do Japão, com uma imagem imponente do Monte Yotei, do que é agora a região norte de Hokkaido no país. Após cenas nevadas de batalha e derramamento de sangue, uma mulher chamada Atsu emerge, curvando-se para um companheiro lobo e olhando pra frente em direção a uma extensão invisível. Abre aspas. Quando começamos a trabalhar em uma sequência, a primeira pergunta que nós fizemos foi qual é o DNA de um jogo Ghost, né? Porque agora é uma franquia chamada Ghost. Não é Ghost of Tsushima, né? Tsushima é um, Yotei é outro. Bom, é sobre transportar o jogador para o romance e a beleza do Japão feudal. Esse é o DNA da franquia Ghost. A inspiração para o cenário do novo jogo veio durante viagens de pesquisa ao norte do Japão. A equipe da Sucker Punch, que reside principalmente no estado de Washington, visitou mais de uma dúzia de locais, mas foi a imagem do Monte Yotei, refletida no Lago Toya, que inspirou a admiração. Abre aspas. Fiquei sentado lá por duas horas apenas olhando pra montanha, disse Cono sobre o estrato vulcão ativo, que é similar em aparência ao Monte Fuji. Foi impressionante, ele diz. Fox disse que outro destaque foi o Parque Nacional Siretokou, no extremo nordeste de Hokkaido, que ele visitou pra gravar sons da natureza pra sua equipe de áudio. Abre aspas. Dentro do parque, você tem que assistir a um vídeo que fala sobre os perigos dos ursos. Estar nesse parque, incrivelmente lindo, com penhascos irregulares e água, mas o tempo todo ciente de que havia ursos perigosos foi eletrizante. Nós nos esforçamos pra trazer isso pro videogame, aquela sensação de perigo. Sem entrar em detalhes, os desenvolvedores disseram que Ghost of Yotei era uma história de vingança de azarão, que seguia a Atsu enquanto ela se movia pela paisagem natural, incluindo pradarias extensas e tundras nevadas. Eles disseram que os jogadores teriam maior controle sobre sua história do que no jogo anterior. Olha aí, mano. RPGzinho? Abre aspas. Um desafio que vem com a criação de um jogo de mundo aberto é a natureza repetitiva de fazer a mesma coisa de novo, disse Connell, observando que os jogadores seriam capazes de dominar armas de fogo, além de armas brancas como o katana. Queríamos equilibrar isso e encontrar experiências únicas. Então pode esperar aí, cara. Pode esperar de Ghost of Yotei uma melhoria significativa nas atividades do mapa pelo que o cara tá dizendo aqui. Ele diz, né, claramente, ó, é um desafio, né, fazer um jogo de mundo aberto por conta da repetitividade que... Repetitividade? É, existe essa palavra, né? De ficar fazendo a mesma coisa. Então eles queriam equilibrar isso e encontrar experiências únicas. Sinal que vamos ter novidade aí. Quando Ghost of Yotei chegar, ele vai se juntar a um espaço temático lotado. A franquia... Olha aí, hein. Lotado de coisas pra fazer. A franquia de ação e aventura Assassin's Creed está lançando sua própria versão do Japão Feudal em novembro e a série de televisão Shogun, que dominou o Emmy, se passa nos anos 1600. Exatamente o mesmo período de Ghost of Yotei, quando o Shogunato Tokugawa dominava a maior parte do Japão, mas lutava pra controlar Hokkaido, né? Foxy considera um fã do programa de televisão e do livro no qual ele foi baseado, o Shogun. Seu cachorro, um labrador, sei lá, é chamado de Lorde Toranaga, em homenagem... Tá, informações irrelevantes. Vamos lá. Ghost of Yotei acompanhará a protagonista, a Atsu, enquanto ela se move pela paisagem natural, inclusive Taki. Beleza? A sequência de Ghost of Tsushima é o eixo de uma série de esforços rigorosamente coreografados pela Sony pra transformar a série em uma franquia de entretenimento maior. Uma versão cinematográfica do jogo original, né, de Ghost of Tsushima, está em desenvolvimento há vários anos sob Shad Stahelsky, que dirigiu os filmes de John Wick. Nos últimos anos, as empresas de jogos alcançaram algum sucesso comercial e de crítica ao transformar seus personagens em estrelas de Hollywood. O segundo filme de maior bilheteria do ano passado foi Super Mario, que celebrou o mascote da Nintendo e arrecadou mais de 1,3 bilhões nas bilheterias. No ano anterior, um filme baseado em Uncharted arrecadou 400 milhões. Bom, Hermes T. Hust, o presidente executivo do grupo de negócios do estúdio da Sony, disse que desenvolver propriedade intelectual em formatos de entretenimento levaria os clientes de volta aos jogos originais. E isso é verdade, né? Quem, olha aí, ó, vimos o mesmo com The Last of Us na HBO. Quanta gente voltou a jogar The Last of Us ou conheceu The Last of Us pela primeira vez, né? Abre aspas. De uma perspectiva de negócios, faz muito sentido, disse o Hust. Quando uma série de televisão ou filme é lançado, as pessoas são inspiradas a jogar novamente ou fazer amigos pra jogar. E essas são as informações adicionais cedidas ontem pelos diretores criativos de Ghost of Yotei ao New York Times. Galera, eu acho que não preciso nem comentar, né, mais que do meu lado, puta, tô muito feliz, tô muito contente. Eu espero que esse jogo alcance, né, o sucesso que Ghost of Tsushima alcançou e até realmente expanda esse sucesso, trazendo essa nova protagonista, uma nova história, novos elementos de gameplay que só pelo trailer que você tá vendo aí já dá pra colocar muitos deles aí já no radar. Vou fazer um vídeo do tipo tudo o que sabemos até agora. Provavelmente ele vai ao ar hoje à tarde ou amanhã cedo, tá? E gostaria muito de saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse game, se vocês estão contentes, se não estão contentes. Tenho visto comentários no último vídeo de todos os tipos, mas eu afirmo que do meu lado tô muito feliz. Ontem o evento tava tipo, é, hum, é, mas na hora que apresentaram isso aí, mano, eu quase tive um treco de tanta alegria, né? E realmente eu tô torcendo pro bem, tô torcendo pra que essa franquia exploda, que depois de Yotei venha outro Ghost of alguma coisa, com outro ainda protagonista, com outra história e com outra tecnologia. E o que eu mais tô ansioso é pra ver mais do gameplay em si em próximos trailers, né? Eu acho que a gente não vai ter muitos trailers do game agora, mas como ele sai o ano que vem, né? Não sabemos a data ainda, mas provavelmente vai ser lá pro final do ano, né? Eu acho que ainda ali pra março, julho, aí vai começar a se pipocar bastante coisa mesmo. Mas por hora, eu acho que eles vão se manter quietinho um pouquinho. Todavia, qualquer coisa que for falada, obviamente eu vou tá trazendo aqui pra vocês, tá bom? Vamos fazer uma cobertura completíssima do jogo, e vocês estão todos convidados a continuar curtindo aqui conosco no canal. Beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.